E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Mano do céu, tá difícil essa semana, hein? Não sei se pra você tá igual, tá pra mim, semana complicada. Hoje eu tava conversando com o pessoal no Instagram, né, bastante gente que eu nem consegui responder ainda depois do jogo da final, e algumas, dez pessoas pelo menos, falaram, você vai me desculpar, mas eu não vou assistir os vídeos, porque eu tô chateado demais, você me perdoa, então eu falei, meu, não precisa pedir perdão de nada, você não tem culpa de nada e eu entendo, respeito a decisão de quem vai dar um tempo nos vídeos, por isso que eu, você que tá aqui, você é meu amigo que tá aqui, São Paulino, São Paulino, de outros clubes, a gente é guerreiro, né, porque se tá difícil pra fazer os vídeos, eu imagino pra assistir, você que tem essa escolha, você faz uma escolha de tá aqui, né, então eu te agradeço mais do que nunca, porque pra mim tá difícil, sempre é uma válvula de escape, né, sempre é uma maneira da gente externar o sentimento, mas tem semanas, e eu fiquei pensando, eu acho que não é nem tanto, porque o maior vexame, é que é mais um, né, não sei se tem essa sensação, de novo, cara, mesma coisa, a mesma sensação, eu já senti, a última humilhação foi aqueles 4x0 do Flamengo no Morumbi, o mesmo gosto ruim na boca, sabe assim, aquela sensação de tristeza, assim, mas vamos lá, vamos lá que a semana tá só começando, deixa eu dar um recado da Brasile, o 777, a casa de apostas que oferece pra você um bônus de 200 reais, mas antes de falar de bônus, já teve em Champions League hoje, hein, tô até com a bola da Champions na mão, você pode apostar, os jogos legais, amanhã tem jogo também, eu gosto de apostar, especialmente na Champions League, você faz apostas, pode ser em outros campeonatos que você quiser, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e lembrando que se você usar o QR Code que aparece aqui na tela, você também pode participar de várias promoções, no primeiro comentário fixado tem um link também pra você aproveitar, pra você pegar o bônus, e o bônus funciona assim, o bônus de 200% em relação ao valor que você deposita, então se você depositar, por exemplo, 200 reais, você ganha 200%, ou seja, 400 reais pra você fazer suas apostas, e ao todo, um bônus total, você fica com uma quantia de 600 reais pra fazer suas apostas, então apostou 200, ganha um bônus de 400, tem 600 reais pra você apostar, se divertir, fazer uma graninha extra, e acompanhar os jogos dos campeonatos que você quiser acompanhar, então no primeiro comentário fixado, tem o QR Code se você quiser aproveitar, já abre a câmera do seu celular, mas também tem o primeiro comentário fixado, tá bom? Brasileiro 777, use esse código que aparece aqui embaixo, Barolo 250, que você participa das promoções e pega esse bônus aí de boas vidas, tá bom? Vamos lá, saiu a premiação, desculpa, tô gritando, saiu a premiação do Campeonato Paulista, né? O campeonato, aliás, não sei se você concorda comigo, o campeonato que foi mais valorizado no mundo, na história do futebol, em tão pouco tempo, né? Eu tava, vi algumas prints que mandaram pra mim, de alguns comentaristas falando, até sábado, até domingo de manhã, o Campeonato Paulista não valia nada, era um lixo, ah, não serve pra nada, estadual é uma porcaria, quem que vai comemorar a vitória estadual? Até domingo, quatro da tarde, o Campeonato Paulista não valia nada, depois das seis da tarde mudou, agora virou a Champions League o Campeonato Paulista, vocês repararam nisso? Eu não gosto de generalizar, a imprensa, a imprensa, eu sei pros mesmos, mas é, o Campeonato Paulista virou um negócio que consagrou o técnico, os jogadores, é um campeonato maravilhoso, disputadíssimo, até sábado, quando o São Paulo tinha chances reais de ser campeão, não valia nada o Campeonato Paulista, agora virou a Champions League, vamos ver como é que funciona no ano que vem, né? No ano que vem, conforme for, até a semifinal, final vai continuar não valendo nada, aí depois que acabar, vai valer, vai ser um campeonato sensacional, é engraçado, né? O São Paulo ganhou 1 milhão 650 mil reais pelo vice-campeonato, o Palmeiras ganhou 5 milhões pelo título. Da seleção do campeonato, o São Paulo teve o Rafinha, o Rogério como técnico e o Caleri, o Caleri ganhou como atacante, ganhou como gol mais bonito, aquele gol de bicicleta contra o Água Santa e o craque da galera, só que o Caleri foi vaiado quando ele foi receber os prêmios, a festa foi no Espaço das Américas, ali na Zona Oeste de São Paulo, perto do Palmeiras, inclusive. Ele foi vaiado quando ele foi receber o prêmio, tudo por causa daquele gesto estúpido, que eu não vou passar pano, porque joga no meu time, você me desculpa, aquele gesto estúpido de ter dado um tapa no celular de um moleque de 13 anos lá da base que não tava fazendo nada, tava lá esperando os jogadores do Palmeiras. E aí, eu até esqueci de falar isso ontem, mas vou falar hoje. Eu vi muita gente batendo palma, achando engraçado, dando risada, ah, bem feito. Desculpa, gente. Pode me chamar de politicamente correto, de lacrador, pode me chamar. Mas que gesto escroto, velho, que gesto estúpido. Como é que tem gente que compactua, acha bonito isso, assim, engraçado. E aí, é lógico que a presidente do Palmeiras já cresceu em cima disso, já postou foto dando o celular pro moleque de presente. Claro que capitalizaram em cima desse fato infeliz desse jogador. Aí pediu desculpa no dia seguinte, ah, me coloco à disposição pra pagar o conserto. Sabe o que eu queria ter visto, galera? Você dá tapa na bola, no Everton, sabe? Você pegar a bola e dá tapa no canto, o São Paulo ter que ser campeão. Mas o cara que tem estabilidade emocional de uma minhoca pra fazer isso depois do jogo, é claro que não tem estabilidade emocional pra conseguir conquistar um título na casa do adversário, lá com 30, 40 mil pessoas. Não é só os moleques da base que tremeram nas pernas, não. Vocês, mais velhos, também. Mas aí, depois do jogo, é um guerreiro. Depois do jogo, é. E dá tapa, e é violento, e não sei o quê. Dentro do campo, ficou desse tamanhinho, né? Quando teve a pressão, ficou desse tamanhinho. Mas eu também não posso... Ah, e tem mais, hein? E tem mais. A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, vai denunciar o Caleri no artigo 258. O que é o artigo 258? Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que prevê suspensão de seis jogos, que a punição seria no Campeonato Paulista ano que vem. Só que a Procuradoria analisa também se dá pra encaixar o Caleri em outros artigos, porque aí ele seria suspenso em outras competições também. Do jeito que o São Paulo tem força nos bastidores, escuta só, o Caleri vai pegar 70 jogos de suspensão, dois anos de cadeia e três anos de tornozeleira eletrônica quando ele deixar a cadeia. Então, vai cumprir um regime fechado ainda a cadeia. Depois vai usar tornozeleira eletrônica se depender da força de bastidores do São Paulo. Só que aí, a gente não pode... Caleri erradíssimo, patético, ridículo, uma atitude escrota e imbecil. Só que aí a gente também não pode esquecer de falar, de lembrar de uma fala homofóbica do jogador do Palmeiras, o Danilo, que disse lá, os bambis, não sei o quê, se cagaram. É o seguinte, eu acho que determinadas situações devem ficar só pra torcida. Determinadas tirações de sarro devem ficar só pra torcida. O Danilo não tá certo quando ele falou que os jogadores do São Paulo se borraram, porque se borraram mesmo. O que me incomodou nessa frase, nessa zoeira, é a frase homofóbica. Porque esse menino nem deve saber o que é homofobia, nem deve saber, ter noção que no Brasil o homossexual é assassinado, é um dos países do mundo onde mais tem homossexual assassinado. Ah, lá vem o lacrador. O balouro é o lacrador, é politicamente correto. Vou voltar ao assunto. Talvez o moleque nem saiba, porque também não é orientado. Ninguém chegou pra ele e falou, ó moleque, amanhã você pode jogar no São Paulo, isso é um desrespeito, você tá sendo homofóbico, o mundo mudou. Amanhã você pode ser jogador do São Paulo. A Leila Pereira, ao invés de tirar foto lá com o menino do celular, podia chamar esse menino de canto e falar, olha, você não pode fazer isso, você não pode falar uma coisa dessas, você tem que respeitar as instituições. Deixa isso pro torcedor falar, o torcedor tirar sarro, que o time se borrou, os próprios críticos. Eu falei que o São Paulo se borrou também, mas eu não falei o porco imundo, o porco sujo, o campeão. É uma questão de respeito. Então deixa pros torcedores isso. E eu gostaria muito de ver que os clubes orientassem esses meninos, parecem de passar a mão na cabeça desses meninos, parecem de mimar esses meninos, tanto como, por exemplo, o São Paulo faz com esses meninos da base. Porque esses meninos são tão paparicados, que na hora que a coisa aperta, na hora que eles são pressionados, eles não sabem o que fazer, e tremem as pernas como os meninos do São Paulo tremeram. Mas isso é um assunto pra gente falar com calma num outro vídeo, numa outra situação, porque a gente já cansou de falar aqui desses meninos mimados. E não são só os meninos, os jogadores mimados e paparicados do São Paulo, velhos ou mais novos, experientes ou a joias de cutia, que são paparicados num ambiente que não tem cobrança, não tem comando, não tem nada. Então o moleque que é criado desse jeito, ou um jogador até mais velho que é criado desse jeito, quando chegar numa decisão, quando tiver que bater no peito e assumir a responsabilidade, vai tremer, como fizeram no jogo do Allianz Parque. É isso que vai acontecer. Então assim, não pode nem vaiar o Igor Gomes. Será que vaiar o Igor Gomes não dava casca pra ele? Ele não seria um jogador mais cascudo? Se o Rogério Ceni cobrasse ele, vez em reclamar da torcida que vaiou o Igor Gomes? Será que as vaias não criariam casca nesses jogadores do São Paulo? Pra daqui um ano ou dois anos eles entrarem com dignidade numa decisão de campeonato? Será que eles não pipocaram e amarelaram justamente porque muita gente passa a mão na cabeça desses moleques? Bom, não era nem esse o tema do vídeo, mas é que isso me incomoda profundamente. Esse paparico, essa passação de mão na cabeça desses jogadores. Aí a gente viu o resultado. O resultado tá aí no domingo. A humilhação que a gente passou no domingo. O time viaja amanhã pro Peru. Estreia na Sul-Americana quinta-feira, nove e meia da noite, contra o Ayacucho. O São Paulo viaja amanhã. Antes de chegar em Cusco, faz uma parada em Lima. Lima tá tendo... Aí o São Paulo dorme em Lima, viaja pra Cusco horas antes do jogo. Pega um avião e chega antes do jogo. O Peru tá com toque de recolher porque tá tendo protesto popular. Mas, por enquanto, hoje, oito da noite, sete e meia da noite, tá sendo só em Lima. Só em Lima. Então, Cusco, a cidade, tá liberada. O São Paulo vai jogar numa cidade que fica a 3.300 metros de altitude. Vai jogar no estádio Garcilasso, pra 40 mil pessoas, que é um estádio maior que o estádio da cidade de Cumaná, que é de 12 mil pessoas, que é onde o Ayacucho joga o campeonato peruano. Essa cidade fica a 2.700 metros. Então, eles vão mandar um jogo mais alto ainda, 3.300 metros de altitude. E aí a gente fala mais amanhã do time. Eu acho que vai ter chance Patrick, vai ter chance Nicão, as contratações que não jogam. O Rigoni deve ter chance. Então, eu vou passando pra vocês aí essas informações. As especulações que surgiram aí. Surgiu uma informação que o Botafogo estaria interessado no Igor Gomes, oferecido 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 20 milhões de reais. 20, 25 milhões de reais. Não tem nada confirmado. Mas, se for mesmo essa proposta, o Casares não vai vender. Porque, se ele for coerente, não vendeu o Nestor, não vendeu o Saro, não vai vender o Igor Gomes também por esse valor. E aí surgiu também a informação do Tietê. O Tietê tem um empréstimo com o Atlético Mineiro, vai até o dia 31 de maio. Opção de compra, 23 milhões de reais. O Atlético não quer comprar o Tietê nem a pau. Mas existe a possibilidade de renovar o empréstimo do Tietê. O técnico lá, o Antônio Mohamed, tem usado o Tietê em várias participações, em vários jogos. Então, existe essa negociação pra renovar o empréstimo do Tietê. Eu acho que devia usar como moeda de troca o Tietê, não emprestar. Porque eu tenho muito medo dele voltar com aquela vibração, com aquela energia, com aquela postura, aquele desarme que ele faz. Eu fico lembrando daquele período que ele ficou 16 jogos, sem fazer um desarme. Eu fico com muita saudade da vibração do Tietê. Eu acho que ele teria resolvido o problema no Alias Parque se ele fosse titular. Em todo caso, eu vou passando as informações pra vocês. E surgiu também a história do James Rodrigues, que estaria insatisfeito no futebol árabe e estaria saindo. Foi especulado no São Paulo. Eu só vou falar uma coisa pra você. Salário dele, 5 milhões, o equivalente a 5 milhões de reais por mês. Você acha que ele vem pro São Paulo pra ganhar quentinho? Quentinho não, né? Quentão? Não esquece, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, já vou falar da postagem do Hernandes, não barato. Já vou falar da postagem do Hernandes, só os recados. Ó, 430 mil a camisas presente da São Paulo Mania. Na descrição do vídeo tá lá o link pra você entrar no Instagram deles, ver os produtos. Embaixo tá o WhatsApp pra você pedir entrega pra todo o Brasil, pra fora do Brasil, você que mora pra fora do Brasil. E a partir de amanhã, vídeo, meio-dia e oito da noite, tá? Já tem bastante informação. Então amanhã, vídeo, meio-dia e vídeo, oito da noite. E o Resenha Tricolor entrar no ar agora a oito, oito e meia. Então confira lá. Minha participação tá sendo online, mas prestigie também. Os caras lá são guerreiros. Foram muito guerreiros de gravar na segunda-feira. Eu mandei uma pergunta pra eles lá, minha participação online. Um abraço pra todos. O Caio, o Jokes e o Dani. E ó, o Hernandes. O Hernandes, lembra que ele se confundiu e deu parabéns pro São Paulo campeão, do Paulista. Aí foi zoado pra caramba quando o São Paulo perdeu. Os palmeirenses caíram de pau em cima do Hernandes. Aí ele postou um vídeo no Twitter com a seguinte frase, ó, tricampeão brasileiro, é, tricampeão brasileiro por enquanto é só pra nós. Eu sou, sou o Tricolor, nunca fui rebaixado. O resto é história. Faltou só ter sido campeão do mundo com o São Paulo. Ixi, aí ninguém me aguentava. E aí a torcida do São Paulo foi a loucura. Ele quebrou a internet. Porque você vê, ele não desrespeitou ninguém, ele não foi escroto, ele não citou time nenhum, ele só falou, fez um pequeno resumo da história dele. Eu acho que é bem diferente esse tipo de postagem com chamar de Bambi. A minha opinião, eu acho bem diferente. Ele só postou, lembrou a trajetória dele no São Paulo e sem desrespeitar absolutamente ninguém. E a torcida do São Paulo aplaudiu. Momento, Maguiro. Um abraço para Alexandre Souza, para os filhos Emerson, Ezequiel e Edmilson, a turminha do E, de Teresina no Piauí. Israel Soares, para o pai Araíro e para o irmão Saulo de Tremembé na Zona Norte de São Paulo. Tiago Martins de Guarulhos e para o Fábio Fabrício de Brusque, Santa Catarina. A gente se encontra amanhã, meio-dia, se inscreva aí no canal, deixe seu like. Aliás, ontem deu uma bugada no YouTube, apareceu um monte de dislike, mas o YouTube nem mostra mais os dislikes, foi um erro mesmo, mas também não tem problema, se quiser dar dislike no vídeo não tem problema nenhum. E a gente se encontra amanhã, tá bom? Meio-dia, em oito da noite, já fazer o pré-jogo. E eu queria agradecer o Rogério Vilela, que foi lá, vou deixar na janelinha agora para entrar o bate-papo que eu fiz com o Rogério e com o Fernando do Estaveiro, de meu parceiro, no canal Inteligência Limitada. Se você quiser ver a nossa live, como é que foi lá, vou deixar na janelinha, tá bom? Fique com Deus, a gente se encontra amanhã aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um forte abraço, fica com Deus e obrigado pela sua companhia. Um abraço.